Vim para cá foi um total diferencial para minha especialização. Eu saí do meu estado, saí do Rio para vir para cá, me especializar em pacientes graves. Cheguei aqui no auge da pandemia, onde eu pude ficar nove meses dentro de UTIs COVID, participando na linha de frente de todo tratamento, vendo todas as situações acontecendo, todas as novidades, participando de cada coisa. E isso, sem dúvida, deve ser um diferencial não só na minha vida profissional, mas na pessoal também.